O Porto é um destino perfeito porque tem uma gastronomia espetacular. A localização do Yeitman fica na zona histórica de Gaia. Tem uma vista privilegiada de Gaia para o Rio de Ouro e para o Porto. Pedro Lemos, enquanto é situado numa das zonas mais antigas da cidade, que é conhecida por Foz Velha. E, de certa forma, a Foz de Douro é aquilo que eu ambiciono na minha cozinha e nos meus negócios. Intemporalidade. O Escaldo na Cetúdia fica situado num bairro chamado Bonfim. Temos perto o Mercado do Bolhão. Esta rua tem muita sinergia com peixarias, padarias. Acho que criamos muita ligação com a cidade, com a rua e com o bairro. Tchau, bonzinho, até logo. Obrigado. Chegava aqui um francês, um americano, um italiano desconhecia o que era o Porto e a sua gastronomia. Felizmente as coisas mudaram e as pessoas que nos visitam querem levar uma memória do que é Portugal. Dado que o turismo também é um aponto muito importante para o nosso país, eu acho que a gastronomia é um pilar super importante. O Porto é um destino turístico perfeito pela história dos vinhos do Porto, pela parte dos monumentos, pela parte cultural que tem. O Porto merece a visita. A ex-mecação é um destino turístico perfeito pela história dos anos. O Porto é um destino turístico perfeito pela história dos vinhos do Porto, por exemplo, da parte dos vinhos do Porto, em uma década operação, um destino turístico perfeito pelo Porto, Parto é um destino turístico perfeito. Obrigado.